E foi o ônibus Aqui em Santa Rita é diferente É o ônibus quebrado Trem com freio de mão puxado Trem atolado Que eu nunca vi na minha vida um trem atolar Eita os caras desatolando É infeliz ou não? Homem de... Homem em obra é? O trem atolou O trem atolado Tá desatolando aí né? Sorte o trem de mão dele Trem atolado Trem atolado Atolou o furão pneu O cara olhou na cara O outro começou a rir É Santa Rita Pela primeira vez na minha vida Eu vim trem atolar Pela primeira vez na minha vida